Oi, eu sou a Kesh, do Paixão Literária, e hoje eu vim contar pra vocês se eu acho que vale a pena ou não ler O Fim dos Homens. Antes de eu realmente começar a falar sobre essa história aqui, esse livro já tem unboxing aqui no canal, junto com vários outros lançamentos dos últimos meses. Então, se você quiser dar uma conferidinha nesse unboxing, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo a gente também tem o nosso link da Amazon, caso você queira comprar esse ou qualquer outro livro. Também já se inscreva no canal pra não perder os próximos lançamentos que eu sempre estou trazendo resenha aqui pra vocês, sem nenhum spoiler. E já deixa um joinha pra ajudar no engajamento desse vídeo. Bom, a sinopse desse livro, na verdade, é algo bem simples. Aqui a gente tá num futuro não muito distante, o livro começa se passando em 2025, onde um vírus mortal tá dizimando praticamente toda a população masculina. A gente vai ter duas protagonistas principais, a Amanda e a Katerine, ou Katerine, como desejar. A Amanda, ela é uma médica, que foi a médica que tratou o primeiro paciente a morrer por causa dessa nova doença. E consequentemente foi ela que descobriu aí esse vírus que ela vai chamar de a peste. A nossa outra protagonista, a Katerine, ela é uma mulher que tá vivendo seu relacionamento, seu casamento, seus problemas, como qualquer outro. Nesse caso, ela já tem um filho e o marido quer que ela tenha outro filho, mas ela não tem muita certeza se ela quer ter outro filho. Ela tem outros problemas relacionados a isso, que ela não tá muito afim de passar de novo. Então, ela vai tá ali no mundinho dela, vivendo seus próprios problemas, vivendo sua vida, até que essa nova doença vai chegar na vida dessas pessoas. Apesar de a gente ter essas duas protagonistas, que a gente vai acompanhar o livro inteiro, a gente vai ter vários outros personagens, várias outras mulheres. O livro é narrado em primeira pessoa, os capítulos são intercalados em diversas mulheres, em diversos países diferentes. E a gente vai acompanhar a história de várias mulheres passando por essas situações. A gente tem também alguns homens, mas também poucos. No geral, a gente vai estar acompanhando as mulheres aqui, passando por essas situações. E eu sei que isso é algo que eu já vi em outros livros. Apesar de que eu não me recordo de ter lido nenhum livro que é nessa mesma narrativa, onde cada capítulo é meio que de um personagem diferente. Mas eu achei sensacional o livro ser escrito desse jeito. Apesar de a gente ter as duas nossas protagonistas, a Amanda e a Caterine, a gente vai ter outras personagens que fazem com que essa história pareça um pouco mais real. Porque, na minha opinião, se ficasse só nas duas, o livro ia se tornar um pouco monótono. É um livro de quatrocentas e poucas páginas. E ia se tornar um pouco cansativo ver só a vida dessas duas personagens. Alguns desses personagens que a gente vai acompanhar, a gente vai ver só um capítulo, dois capítulos sobre eles. Enquanto outros personagens, a gente vai acompanhar um pouco mais de tempo. Mas ainda assim, a gente tem aquelas nossas duas protagonistas que a gente vai ver do começo até o final da história. E como eu disse, pra mim, essa foi a melhor maneira de escrever sobre uma pandemia. Até porque, assim, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que tá acontecendo. Uma coisa que eu acho que é importante eu frisar nessa história é que esse é um livro que a autora escreveu antes da nossa pandemia. A autora escreveu esse livro em 2019. Porém, ela conta nas notas, antes de começar a história, que ela está revisando o livro em 2021. Enquanto nós estávamos passando por um dos piores momentos. Então, eu achei bem interessante ler as notas da autora. É algo que eu costumo fazer, mas nesse caso aqui eu achei bem interessante. E a autora, ela escreveu de uma forma muito realista. Apesar de que ela não tinha grandes parâmetros pra comparar na época em que ela estava escrevendo. Ainda assim, o livro, ele acaba sendo muito realista. A gente vai ter aqui personagens que estão desacreditando, principalmente no começo do livro, desacreditando a doença, achando que é uma conspiração do governo, que é algo criado em laboratório. A gente vai ter pessoas que, por exemplo, moram em países distantes da onde a doença surgiu, achando que aquela doença nunca vai chegar no país deles. E assim por diante, coisas que a gente consegue recordar, coisas que a gente, infelizmente, não se lembra de ter passado. Então, nesse sentido, eu acho que a autora foi muito certeira. Nessas questões, na questão de sentimentos, eu acho que a autora conseguiu retratar muito bem a questão de sentimentos, da dor, o luto, a raiva, a culpa, o sofrimento, a solidão. A autora consegue, na minha opinião, descrever isso muito bem nessa história. Os capítulos são muito curtos, então o livro é muito dinâmico. Apesar de 400 e poucas páginas, é um livro que você lê muito rápido, porque a maioria dos capítulos aqui tem 3, 4 páginas. Então, é muito tranquilo de ler, é muito fácil de ler. A diagramação, as letras são bem grandes. Então, é um livro realmente muito dinâmico de ler. Eu, particularmente, gostei bem mais da primeira parte do que a segunda parte do livro. Mas vamos continuar falando um pouquinho sobre as coisas boas, depois eu falo as coisas que eu não curti tanto, assim, nessa história. Então, como eu estava falando, pra mim, essa parte de sentimento, a autora escreveu de uma forma muito boa. Acompanhar vários personagens foi algo muito bom durante a história, pra gente realmente ter uma visão um pouco mais aberta das coisas. Toda essa questão de teorias da conspiração, pessoas desacreditando, é algo que, como eu disse, a autora acertou pra mim cheio nessas questões. Porém, alguns pontos negativos, na minha opinião, em relação a essa história. A primeira delas é que a gente está acompanhando diversas mulheres em diversos países diferentes. Eu acho que a gente poderia ter tido uma representatividade um pouco maior. porque a história se passa, basicamente, Escócia, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. A gente tem uma personagem que é da Ásia, mas eu não vou me recordar qual país que é. Porém, América do Sul, toda a África, Austrália até foram completamente esquecidos e ignorados aqui nessa história. A gente poderia sim ter mulheres em outros países que não fossem esses que eu citei anteriormente. Então, isso pra mim foi algo que faltou. E também, outra coisa de também envolvendo representatividade, que pra mim faltou, é que a maioria das mulheres que a gente tem aqui são pessoas que têm uma condição de vida muito boa. Eu acho que faltou um pouco mostrar pessoas que... As pessoas que precisam trabalhar pra pôr comida na mesa. As pessoas que não têm simplesmente como ficar em casa e largar o seu emprego ou coisa do tipo. Então, eu acho que a autora poderia ter explorado mais essas outras possibilidades, essas outras pessoas, outras situações. Então, isso pra mim foi algo que faltou bastante. E a última coisa que foi também uma das que me fizeram não dar cinco estrelas pra esse livro foi o final da história. Eu acho que a gente tem um final aqui muito tópico. A gente tem um final muito conto de fadas. Onde aqui não tá nada bem e pronto, aqui agora está bem. Eu entendo que a autora não tinha muita base pra escrever como as coisas poderiam acontecer na vida real. Porém, eu acho que foi muito conto de fadas esse final. Então, isso foi algo que não me agradou tanto assim na história. Mas, gente, os primeiros 70% do livro eu estava simplesmente amando. Eu estava muito imersiva na história. A gente tem aqueles momentos onde a gente... A gente recorda das coisas, recorda das situações que a gente viveu, do isolamento, de tudo. Eu acho que esse livro vai pegar um pouco mais pra dizer que as pessoas do que pra outras pessoas. Mas ele é um livro muito bom, principalmente em relação ao sentimento humano. Ao sentimento de um dia você tá vivendo a sua vida e do nada você descobre que toda a sua vida vai ter que mudar. Porque, enfim, doenças. O livro também vai mostrar que doenças como um todo não escolhem pessoas boas ou ruins. A doença não tem moral, digamos assim. Isso pode causar revolta em algumas pessoas. Toda a questão também de que criar uma vacina não é algo tão simples quanto as pessoas acham. Enfim, o livro vai trazer muitos aspectos que eu achei extremamente interessantes. Principalmente os primeiros 70% do livro pra mim foram sensacionais, geniais. Eu li, assim, muito, muito rápido. Porque eu estava muito envolvida na história. E, como eu disse, isso de ser capítulos curtos e várias mulheres, várias histórias, faz com que a história seja muito dinâmica. Faz com que esse livro seja muito rápido e muito fácil de ler. Eu recomendo, sim, esse livro. Apesar de achar que a gente tem alguns pontos negativos, ele não é um livro perfeito. Eu, ainda assim, achei que é um livro muito bom. A gente também não pode comparar 100% com o que a gente viveu. Até porque aqui a gente tem um cenário muitas vezes pior do que a gente teve na vida real. Então, não dá pra comparar 100% as coisas. Mas, ainda assim, eu acho que algumas situações poderiam ter sido melhor desenvolvidas, digamos assim. Mas, ainda assim, eu acho que é um livro que vale a pena, sim, ser lido. Porque é um livro muito fácil de ler, apesar de toda a temática, um livro muito fácil, muito dinâmico de ser lido. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não posso falar muito em relação ao final, ao desenrolar da história. Apesar de que não é um livro que tem grandes reviravoltas, não é um livro que tem grandes investigações. É um livro que vai contar histórias de pessoas que estão passando por uma situação atípica. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.